Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Vazamento de algumas armas aí que tá pra chegar na sessão 4, tá gente? Uma delas é a KN-44, então uma parte da gente já sabe que ela vai chegar Ela tem um dano bacana, né? 75 e um recolho de 60 Aqui a gente tem, gente, a Scorpion, tá? Evo E ela é bem monstra, porque assim, o dano dela é 80 e o recolho é 55 Show de bola Aqui a gente já tem essa GPA-S12 O dano dela é 80, o recolho é 80, galera Eu nem imagino como seja jogar com uma arma dessa aí na real E ainda 35 de distância, gente, monstra Aqui a gente tem a TMP, tá? Então ela tem 65 de damage, 55 de dano E uma distância até que razoável, né? De 20 Aqui a gente tem uma escopeta que dá 80 aí de, no caso, recolho E 90 aí de dano, bem bacana também, tá gente? Aqui a gente tem também, ó, a Vector, 55 de dano e 70 de recolho Deve ser da hora jogar com essa aí, hein? E aqui, gente, a gente tem a pistola com 60 de dano 65 aí de, no caso, recolho Ela é bem da hora também e bem show de bola Aqui a gente tem, ó, a Barret 50 Uma parte de gente já viu o vazamento dela É uma sniper que vai vir pro jogo, tá? E aqui tava falando modo infinito Porque deve ter algum modo que vai chegar novo no jogo, tá gente? Aqui a gente tem a Weville Que já faz tempo que tá pra vir Mas falaram que agora na Session 4 ela sai, tá? Aqui a gente tem um Chaco, gente Por incrível que pareça Vai vir Chaco pro jogo, tá? E, basicamente Eu gosto de fazer vídeo rápido, tá? Então, é isso que tá pra chegar Claro, tem mais armas, tem mais coisas Ainda nem sabemos ainda de verdade Qual arma vai ser do passe de batalha Pra quem comprar e tudo mais Mas já deu pra ver que tem bastante coisa nova E boa pra vir Tem muita gente que vai falar, por exemplo Que os vazamentos É fake por conta de ser montagem Que dá pra ver que é montagem, né? Só que é o seguinte, gente Se a pessoa que trampa na empresa Colocar a foto original E mandar pra todo mundo O que que vai acontecer? A empresa vai saber o setor que vazou Vai chegar na pessoa que vazou E justa causa Então, até melhor que seja assim Realmente tudo recortado Montado Ao menos a gente não prejudica ninguém E as pessoas também Pode tá vazando sempre pra gente E ninguém perde emprego, né, gente? Eu acho que ninguém quer isso, né? Então, antes de alguém falar Pô, Zika, isso é fake e tal Galera, são muitas armas dessas aí Vocês sabem que tem no COD É raiz do COD Quem já jogou BAO 2, BAO 3 Sabe que tem essas armas Então, com certeza Elas vão vir pra gente mesmo Só que essas montagens Claro que isso daí é montagem Dá pra ver de longe Que isso daí é recortado, né? Mas O importante é vir logo pra gente, tá? Galera É isso que importa E assim que sair vazamento Gameplay Eu trago pra vocês Sem falta, tá, gente? Ótima semana pra todo mundo É nóis, galera! Vim para vocês E aí Vamos lá.